Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2, capítulo 58 Fé Definição de fé A fé, a fé salvadora, deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma supremamente pela fé. O crente confia a alma e corpo a Deus e com convicção pode dizer Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Todos os que isso fizerem serão salvos para a vida eterna. Haverá certeza de que a alma foi lavada no sangue de Cristo e revestida com sua justiça, sendo preciosa à vista de Jesus. Nossos pensamentos e nossas esperanças estão no segundo advento de nosso Senhor. Este é o dia em que o juiz de toda a terra recompensará a confiança de seu povo. Outras definições Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é a nosso salvador. Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela nos conduz a escolher o seu caminho em vez de o nosso próprio. Em lugar da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, ela aceita a sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. Nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. A verdade, correção e pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe na posse destes princípios. Simples em sua operação A fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Muitos professos cristãos que têm certo conhecimento da palavra sagrada e creem em sua verdade, deixam de ter a infantil confiança que é essencial à religião de Jesus. Não estendem a mão com aquele toque peculiar que traz para a alma a virtude da cura. Humildade não é fé. Humildade, mansidão e obediência não são fé. São, porém, os efeitos ou fruto da fé. A fé dá confiança própria. Estas coisas, o relato da confiança de Paulo em Deus, não foram escritas meramente para que as pudéssemos ler e admirar, mas para que a mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus possa operar em nós. De maneira não menos assinalada do que ele operava naquele tempo, fará hoje onde quer que haja corações de fé que sejam os condutores de seu poder. Ensine-se a confiança em Deus aos que desconfiam de si próprios e que são por isso levados a fugir dos cuidados e responsabilidades. Desta arte, muitos que, aliás, não seriam senão nulidades no mundo, ou talvez apenas um fardo inerme, habilitar-se-ão a dizer com o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 A fé é necessária a cada passo do caminho. Necessita-se de fé nas pequenas coisas da vida, tanto como nas grandes. Em todos os nossos interesses e ocupações diários, a força amparadora de Deus se nos torna real por meio de uma confiança perseverante. Ensine-se a fé. Deve-se explicar bem como exercer a fé. Para toda a promessa de Deus, há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11 Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está em sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. A fé tem preciosas lições para as crianças. Para a criança ligeira em ressentir-se de injúrias, a fé contém preciosas lições. A disposição para resistir ao mal ou vingá-lo é muitas vezes preparada por um veemente senso de justiça e um espírito ativo e enérgico. Ensine-se a tal criança que Deus é o guarda eterno do direito. Ele tem terno cuidado pelos seres que amou a ponto de dar para salvá-los aquele que lhe era diletíssimo. Ele tratará com todo malfeitor. A mente deve ser educada a ter fé. A fé opera por amor e purifica a alma de todo o egoísmo. Assim, a alma é aperfeiçoada em amor. Havendo achado graça e misericórdia mediante o precioso sangue de Cristo, como podemos deixar de ser ternos e misericordiosos? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2, verso 8. A mente deve ser educada a exercer fé, em vez de nutrir a dúvida e suspeita e ciúme. Somos muito inclinados a olhar aos obstáculos como impossibilidades. Ter fé nas promessas de Deus, ir à frente pela fé, prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias, é uma lição de difícil aprendizado. Entretanto, é positiva a necessidade que todo filho de Deus aprenda esta lição. A graça de Deus mediante Cristo deve ser sempre nutrida, pois é-nos concedida como o único modo de nos aproximar de Deus. A fé nas palavras de Deus, pronunciadas por Cristo, envolto na coluna de nuvens, teria habilitado os filhos de Israel a deixar após si um registro de espécie bem diferente. Sua falta de fé em Deus deu-lhes uma história bem acidentada. Fé e presunção Há os que professam ter grande fé em Deus e ter dons especiais, e especiais respostas à oração, embora faltassem as evidências. Eles tomavam erradamente presunção por fé. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do próprio modo e concedida a coisa particular que esperávamos, isso é presunção. A presunção é a imitação de Satanás. A fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois presunção é a falsificação da fé, operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas como fez Satanás para desculpar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhe aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir-lhe a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu, nem cumprir as condições sobre as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Os que falam sobre fé e cultivam fé terão fé, mas os que nutrem e expressam dúvidas terão dúvidas. Acalentai fé na verdade da mensagem do terceiro anjo. Se não cultivar desfé, sua importância gradualmente perderá seu lugar em vossa mente e vosso coração. Tereis uma experiência semelhante à das virgens insensatas, que não providenciaram óleo para as lâmpadas, e sua luz se apagou. A fé deve ser cultivada. Se se tornou fraca, é qual planta atrofiada que deve ser exposta à luz do sol, aguada e cuidada eternamente? A fé ergue-se acima das sombras. Ao sobrevirem nuvens entre vossa alma e Deus, quando tudo ao vosso redor é sombrio e repulsivo, quando o inimigo está pronto a roubar a alma, sua integridade para com Deus e a verdade, e quando o erro sobressai plausível e atraente, então é tempo de orar e exercer fé em Deus. Nutrindo a fé, a alma é habilitada a erguer-se acima de si mesma e penetrar na treva infernal que o inimigo lança através do caminho de toda a alma que está lutando por uma coroa imortal. A fé repousa sobre a evidência. A palavra do Senhor, pronunciada através de seus servos, é por muitos recebida com dúvidas e temores. E muitos adiam sua obediência às advertências e reprovações dadas, esperando até que toda sombra de incerteza seja removida de seu pensamento. A descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Ele requer de seu povo uma fé que repouse sobre o peso da evidência e não sobre perfeito conhecimento. Os seguidores de Cristo que aceitam a luz que Deus lhes envia devem obedecer à voz de Deus a falar-lhes, quando há muitas outras vozes clamando contra ela. Tem de haver discernimento para distinguir a voz de Deus. Devemos saber por nós mesmos o que constitui o cristianismo, o que é a verdade, o que é a fé que recebemos, o que são as regras da Bíblia, regras que nos foram dadas pela mais alta autoridade. Muitos há que creem sem terem uma razão sobre a qual basear a fé, sem suficiente evidência quanto à verdade da questão. Se lhes for apresentada uma ideia que harmonize com suas próprias opiniões pré-concebidas, estão dispostos a aceitá-la. Não raciocinam da causa para o efeito. Sua fé não tem genuíno alicerce e no tempo da prova verão o que construíram sobre a areia. Se dessemos mais expressão à nossa fé, nos regozijássemos mais nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia, paciência e amor de Deus, teríamos diariamente maior força. Não possuem as preciosas palavras pronunciadas por Cristo, o Príncipe de Deus, de que nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedem, do que os pais para dar boas dádivas aos filhos. Não possuem essas palavras uma certeza e poder que deveria ter grande influência sobre nós? A fé não deve ser confundida com os sentimentos. Muitos têm ideias confusas quanto ao que constitui a fé e vivem de todo abaixo de seus privilégios. Confundem sentimento e fé e estão continuamente aflitos e perplexos de espírito, pois Satanás tira todo o proveito de sua ignorância e inexperiência. Temos de aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. Do contrário, falharemos em nossa tentativa de ser vitoriosos. Não nos adianta ficar afastados dele, crer que nosso amigo ou vizinho o possa ter como Salvador pessoal. Mas que nós não podemos experimentar seu amor perdoador. Temos de crer que somos escolhidos de Deus, ser salvos pelo exercício da fé mediante a graça de Cristo e a operação do Espírito Santo e cumpre-nos louvar e glorificar a Deus por tão maravilhosa manifestação de seu imerecido favor. É o amor de Deus que atrai a alma a Cristo para ser graciosamente recebida e apresentada ao Pai. Pela obra do Espírito renova-se a relação divina entre Deus e o pecador. O Pai diz Eu serei para eles um Deus e eles me serão um povo. Exercerei amor perdoador para com eles e lhes concederei a minha alegria. Eles serão para mim particular tesouro, pois esse povo que formei para mim manifestará o meu louvor. Fé e sentimento são distintos. Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos devia corresponder à nossa fé. Não temos nós certeza de que nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe o pedem com fé do que o estão os pais a dar boas coisas aos filhos? Devemos prosseguir como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Mesmo quando deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Quando assim fizermos, a cerração e as nuvens se dissiparão e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar de sua presença. Não questão de impulso Muitos passam longos anos em sombras e dúvida por não sentirem como desejam. Mas sentimento não tem nada a ver com a fé. A fé que opera por amor e purifica a alma não é questão de impulso. Ela se aventura sobre as promessas de Deus crendo firmemente que o que Ele disse é capaz de cumprir. Nossa alma pode ser exercitada em crer, ensinada a descansar na palavra de Deus. Aquela palavra declara que o justo viverá da fé. Romanos 1,17 Não confiar em sentimentos Afugentemos tudo quanto seja desconfiança e falta de fé em Jesus. Comecemos uma vida de confiança simples, infantil, não confiando no sentimento, mas na fé. Não desonreis a Jesus duvidando de suas preciosas promessas. Ele quer que acreditemos nele com fé inabalável. Andai pela fé. Continuai olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-vos da força de Deus, quer tenhais quaisquer manifestos e sentimentos, quer não. Avançai resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aqueles cujas promessas não faltam jamais. Prossegui no caminho, cantando e salmodeando a Deus em vosso coração, mesmo quando opressos por sensação de peso e tristeza. Digo-vos como alguém que sabe. Virá a luz, a alegria será nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de sua presença. Fé, a evidência do cristianismo Quando recebes auxílio e conforto, canta em louvor a Deus, fala com Deus. Assim te tornarás amigo de Deus. Contarás com Ele, obterás uma fé que confiará, quer sintas como estando a confiar, quer não. Lembra-te de que o sentimento não é prova de que sejas cristão. Implícita fé em Deus mostra que és seu filho. Confia em Deus. Ele nunca te decepcionará. Ele diz Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo, e vós vivereis. João capítulo 14, versos 18 e 19 Não vemos a Cristo em pessoa. É pela fé que o contemplamos. Nossa fé apega-se às suas promessas. Foi assim que Enoque andou com Deus. A fé é real. Moisés não pensava simplesmente acerca de Deus. Ele o viu. Deus era a constante visão diante dele. Nunca perdeu de vista a sua face. Para Moisés, a fé não era uma conjectura. Era a realidade. Ele cria que Deus dirigia a sua vida em particular. E em todos os seus detalhes, ele o reconhecia. Para obter a força, a fim de resistir a todas as tentações, confiava nele. Vale a fé em Cristo, não as vestes. Ao estar ele passando, ela, a mulher enferma, foi para a frente e conseguiu apenas tocar a orla de suas vestes. Nesse momento, ela soube que estava curada. Sua fé centralizou-se não nas vestes, mas naquele que as usava. Nesse toque único, estava concentrada a fé de sua vida. E instantaneamente, sua dor e debilidade desapareceram. Imediatamente sentiu o frêmito, como de uma corrente elétrica passar por todas as fibras do ser. Sobreveio-lhe a sensação de perfeita saúde. E logo, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A fé se refere a coisas. Não havia nas vestes poder de curar. Foi a fé na pessoa que tinha as vestes que lhe restaurou a saúde. A fé discrimina. A fé é o meio pelo qual a verdade ou o erro encontra um abrigo na mente. É pelo mesmo ato da mente que se recebe a verdade ou o erro. Mas faz grande diferença crermos na palavra de Deus ou nos ditos dos homens. Quando Cristo se revelou a Paulo, e este se convenceu de que estava perseguindo a Jesus na pessoa de seus santos, aceitou ele a verdade como é em Jesus. Manifestou-se-lhe no caráter e na mente um poder transformador. E ele se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Recebeu a verdade tão plenamente que nem a terra nem o inferno lhe poderiam abalar a fé. A fé. Um médico poderoso. A fé é um conquistador mais poderoso do que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com fé os olhos no poderoso médico, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. Diário exercício da fé. Verifico que tenho de combater o bom combate da fé a cada dia. Tenho de exercitar toda a minha fé e não descansar no sentimento. Tenho de agir como se soubesse que o Senhor me ouve e me responde e abençoa. A fé não é feliz impulso de sentimento. É simplesmente pegar a Deus em sua palavra. Crer que Ele cumprirá suas promessas porque disse que o faria. Fé e obras. Quando olhais ao Calvário, não é para acalmar vossa alma no cumprimento de um dever. Não para preparar-vos para dormir, mas para criar fé em Jesus. Fé que opere, purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando pela fé nos apegamos a Cristo, nossa obra apenas começou. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que tem de ser vencidos por vigorosa guerra. Alguém que seja seguidor de Cristo não pode ser desonesto nos negócios, não pode ser de coração duro, sem simpatia. Não pode ser rude na palavra. Não pode ser cheio de imponência e estima própria. Não pode ser autoritário, nem pode usar palavras ásperas e censurar e condenar. A Molda a Vida A vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos a escolher as trevas em vez da luz. A Fé Promete Êxito Teremos êxito se avançarmos com fé, resolvidos a fazer a obra de Deus inteligentemente. Não nos devemos permitir ser estorvados por homens que gostam de ficar do lado negativo, demonstrando muito pouca fé. A obra missionária de Deus deve ser levada avante por homens de muita fé e deve constantemente crescer em força e eficiência. A Fé Purifica a Alma Fé, fé viva é que temos de ter. Uma fé que opera por amor e purifica a alma. Temos de aprender a levar tudo ao Senhor com simplicidade e fervorosa fé. O maior fardo que temos de suportar nesta vida é o próprio eu. A menos que aprendamos na escola de Cristo a ser mansos e humildes, perderemos preciosas oportunidades e privilégios de nos familiarizarmos com Jesus. O próprio eu é a coisa de mais difícil manejo que temos. Ao depormos nossos fardos, não nos esqueçamos de depor o próprio eu aos pés de Cristo. Passai-vos das mãos próprias para as de Jesus, para ser moldados e modelados por Ele, a fim de que vos torneis vasos para a honra. Vossas tentações, vossas ideias, vossos sentimentos, tudo tem de ser deposto aos pés da cruz. Então a alma estará disposta a escutar as palavras de instrução divina. Jesus vos dará beber da água que demana do rio de Deus. Sob a internecedora e subjugante influência de seu Espírito, vossa frieza e apatia desaparecerão. Cristo será em vós uma fonte de água que salta para a vida eterna. Abre segredos do êxito da vida. A verdadeira fé e verdadeira oração, como são fortes. São como dois braços pelos quais o suplicante humano se apega ao poder do infinito amor. Fé e confiança em Deus, crer que Ele nos ama e sabe o que é para nosso maior bem. Assim, em vez de seguirmos nossa própria vontade, leva-nos a preferir a sua vontade. Em lugar de nossa ignorância, aceita a sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. Nossa vida, nós mesmos, já lhe pertencemos. A fé reconhece seu direito de propriedade e aceita a bênção disso decorrente. Verdade, retidão, pureza são tidos como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe de posse das mesmas. Todo bom impulso ou aspiração é dom de Deus. A fé recebe de Deus a vida que só pode produzir verdadeiro crescimento e eficiência. É a fé que nos põe de Deus a vida.